Bem, uma dupla em moto roubou um celular e uma mulher tentou reagir. Isso aconteceu no Crato, no Ceará? Foi isso mesmo, viu, Erlan? Essa mulher acabou fazendo o que as autoridades sempre pedem, e a gente inclusive reforça aqui, que não devemos reagir a ações violentas, principalmente assaltos. Afinal de contas, esses criminosos não têm nada a perder. Mas nas imagens que a gente acompanha agora, que vem lá do Crato, ali na região do interior do Ceará, nosso vizinho está do Ceará, mostra justamente o momento em que essa dupla chega de moto e leva ali os pertences dessa mulher. Ela ainda tenta pegar ali, retomar de volta ali o seu pertence, e nesse momento, então, a dupla segue em direção ignorada ali, e realmente não reage à investida da mulher, que acabam tentando ter ali o seu pertence, reaver o seu pertence. O fato é que os homens seguem foragidos e até o momento ainda não foram identificados. Pode, mas fica assossegado na... Nenhum lugar, né? Nenhum lugar na frente da casa, né? E tal, realmente é lamentável a quantidade de açúcar. Até acabou isso, né? Acabou, né? A gente percebe que a gente passa na rua, a gente constantemente via algumas famílias na porta de casa, e hoje não existe mais. Quando eu passo em algum bairro e eu vejo gente na frente, eu falo, ah, esse bairro não deve ser perigoso. Não, mas assim, a gente pensa que não, mas ainda é muito comum em muitos bairros, principalmente em bairros mais... Onde moram pessoas com a renda mais baixa, né? É muito comum ver as pessoas ali conversando na porta, na calçada. No bairro aqui mesmo, onde eu fico aqui a sede da Rede Milho Norte, quando eu fui embora, comum as pessoas estarem com crianças, passeando ali de velocícitos, de bicicleta, na porta de casa. E em cidades do interior, aí é que esse tipo de cena é mais comum ainda de ver. E a gente percebe, eu que moro na Grande Sudeste, né? Eu percebo que a Grande Sudeste é dividida em muitas regiões. Algumas delas são bem movimentadas, onde as pessoas têm essa confiança de ficar do lado de fora, deixar a porta aberta, deixar as crianças brincarem na rua. Mas já tem regiões que são bem mais, assim, mais perigosas, onde as pessoas só entram com o carro, deixa a porta fechada o mais... É aquela coisa, a pessoa tem que ficar com mais segurança, né? Essa situação, onde eu moro, eu não conheço nem os vizinhos, né? Porque ninguém sai na porta, ninguém se vê, ninguém tem esse costume. Calma, a Suiang não é estrela, não é que ela não quer falar com os vizinhos, é porque tem medo, realmente, né? Medo, a gente não tem esse costume de sair na porta, de ficar por ali vacilando, né? Como a gente costuma dizer. A gente sempre coloca a culpa na vítima, né? É um negócio impressionante que a gente nunca vai entender. Mas é justamente isso, tem regiões que, às vezes, são mais, assim, perigosas e outras não. E muitas pessoas ainda arriscam em ficar na porta de casa.